E o ministro dos negócios estrangeiros da China afirmou que o país fará tudo o que puder para restaurar a paz. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, chega com mais detalhes. Boa tarde, Luca. Novamente um prazer em ter você aqui no Linha de Frente. Essa tudo o que puder sempre me parece uma frase muito vaga. Você traz alguma informação maior pra nós? O que é tudo o que puder? Boa tarde a você, Capês, a todos que nos acompanham no Linha de Frente. Realmente foi uma declaração da China que promete mostrar qual será o intuito do país na chefia do Conselho de Segurança. Afinal, nós sabemos que o Brasil ficou, grande parte desse ano, como presidente do Conselho de Segurança, esse que é um cargo rotativo, e agora a China ocupa esse espaço. Segundo vários ministros chineses, inclusive enviados especiais da China no Oriente Médio, a prioridade do país é reestabelecer a paz e evitar com que este conflito promova um número ainda maior de civis mortos, assim como impedir a escalada dessa guerra para além das fronteiras de Gaza e de Israel. Nós vemos que os chineses dizem que vão trazer logo nesse mês de fevereiro uma proposta que será encabeçada então pelo país para ser votada no Conselho de Segurança a ponto de negociarem um cessar-fogo e também poderem mostrar para o mundo que o objetivo da China é ampliar os seus laços econômicos com as nações e não promover a guerra. Isso que nós estamos falando aqui são frases que foram recebidas pelos ministros chineses. Do ponto de vista prático, é algo um pouco difícil de ser realizado, porque nós sabemos que o Conselho de Segurança possui cinco vetos, três deles de países ocidentais, Estados Unidos, França e Reino Unido e dois deles de países que são aliados à China, que é a própria Rússia e à China. Então o objetivo principal de alguém que quer conquistar a paz é conseguir também essas negociações e evitar com que haja o veto do lado oposto, algo que já se provou falho no passado, até mesmo na proposta do Brasil, quando nós vemos que o veto aconteceu por parte dos Estados Unidos e depois nas propostas da Rússia também houve esse veto, nas propostas americanas houve o veto russo. Então a questão do veto é sempre muito delicada e ela acaba impedindo com que ações mais efetivas, sejam elas para ajudar um lado ou outro, venham de fato a acontecer. Realmente agora a gente tem que esperar para ver se isso vai se concretizar. Vale mencionar que o Irã é o maior, a China, no caso, é o maior parceiro comercial do Irã e o Irã nós temos aqui falado corriqueiramente que é uma peça fundamental neste tabuleiro porque é o grande financiador do Hamas, do Hezbollah, dos Rutsis e de outros grupos fundamentalistas, terroristas, que acabam sempre trazendo muitos problemas, muita instabilidade para a região. Então talvez através das plataformas econômicas, dessa forte dependência econômica que o Irã tem da China, que eles poderão convencer o país a não continuar com essa linguagem belicosa, com esse intuito de perseguir a guerra a todo custo. Mas é algo muito complexo a gente analisar sem ver as propostas de maneira concreta. Por isso é importante durante esse mês de novembro, quando o Conselho de Segurança se reunir novamente e ver o que os chineses querem trazer à mesa e qual vai ser a estratégia para convencer os americanos, britânicos, franceses e os outros países que compõem os 15 do Conselho de Segurança a não optarem pelo veto. Luca Bassani, eu quero ouvir um pouquinho o comentarista político Luca Bassani. Nós sabemos que em 1982, Israel invadiu o Líbano, o falecido general Ariel Sharon, era o ministro da defesa de Israel, com o objetivo de expulsar o LP e estabelecer uma zona de segurança. Acabaram se entusiasmando, chegaram até Beirute. Em 1985, o Resbola já era um grupo muito fortalecido em razão desta invasão. Em 1983, houve um atentado que matou 241 soldados norte-americanos na Força de Paz da ONU, 57 franceses da mesma Força de Paz. Em 2000, Israel saiu, deixando para trás um Resbola muito fortalecido. Em 2006, o Resbola sequestrou dois soldados israelenses. Em retaliação, Israel destruiu todo o sul do Líbano. O que fez o Resbola, com dinheiro financiado pelo Irã, reconstruiu as casas, os hospitais, tudo aquilo que tinha sido destruído. Ou seja, a cada ação contundente, fortalece ainda mais o poder de grupos terroristas, como Hamas e alguns que consideram o Resbola terrorista. Estados Unidos, por exemplo, considera. É um pouco mais polêmica esta qualificação. A pergunta que eu te faço é a seguinte, se a China quer fazer todos os esforços, tem esforço maior do que melhorar as condições de vida da população de Gaza, reconstruir as residências que foram destruídas, auxiliar no pleno emprego daquela população para tirá-la das dependências e das garras do grupo terrorista Hamas? Essa é talvez a colocação mais importante a ser feita, porque através apenas do desenvolvimento econômico dessas populações que são extremamente empobrecidas e se tornam massa de manobra muito rápida na mão de grupos fundamentalistas, que aqueles jovens, aquelas pessoas que nasceram em um cenário de guerra sem perspectiva de futuro, vão poder optar por uma vida em busca da paz e não por busca da violência, do terrorismo, da aniquilação do diferente, que é no caso os israelenses. Então a gente vê, Capês, que no caso do Hamas e o Resbola, a diferença fundamental acaba sendo essa. Obviamente um grupo é sunita, outro é xiita, um está em Gaza, outro está no Líbano, mas o Resbola com a sua força política, ele acaba sempre tentando dar algo em troca para a população, por menor que seja, para manter-se no poder, manter essa influência política no sul do Líbano, até mesmo dentro do parlamento do Líbano, eleição após eleição. No caso do Hamas, a preocupação com a população civil, com as crianças, com as mulheres, ela é nula. Nós vemos que durante todos esses 17 anos que eles assumiram o controle de Gaza, foi muito dinheiro enviado, não só pelo Irã, mas pelas agências internacionais, comida, concreto, todas as chances possíveis para que eles utilizassem esses recursos para desenvolver a faixa de Gaza. Ao contrário do que deveriam ter feito, construíram uma extensa e tecnológica estrutura de túneis a 80 metros de profundidade, com cerca de 500 quilômetros de extensão. Ou seja, não tem nenhum bunker para um civil dentro de Gaza, mas há um bunker imenso para todos os militantes terroristas do Hamas. A gente vê que a preocupação, então, acaba sendo nula. O fato é que essa guerra está acontecendo, tem sido muito violenta, muitas mortes de civis, e nós nos compadecemos dessa situação, dessas imagens fortíssimas que chocam o mundo. E, de fato, há uma população de mais de 2 milhões de pessoas, das quais metade são crianças, que vão precisar de todo o auxílio possível nesse momento pós-guerra, para que elas não sejam radicalizadas por aqui, aqueles traumas que foram vivenciados, ao mesmo tempo que você possa dar uma chance real de desenvolvimento social e econômico para essa população. Então, essa coalizão de países que, supostamente, vai tomar o controle de Gaza no momento pós-guerra, quando o Hamas, em loco, for eliminado, ela vai precisar reconstruir a faixa de Gaza com o objetivo de dar emprego, dar dignidade a essas pessoas, não só como uma maneira de oferecer àquelas pessoas uma chance de melhorar a sua vida, mas também de evitar com que haja o radicalismo religioso ou político por ações que não são feitas, é exemplo do como foi no passado. A China é fundamental nisso, nós vemos que, por mais que a gente muitas vezes critique a presença da China no continente africano, na Ásia, com essa iniciativa da nova rota da seda, eles são, talvez, o único país com dinheiro em sobra nos seus bancos para investir em infraestrutura, construir um grande porto em Gaza, reconstruir a grande parte da infraestrutura civil, em troca de uma vertente mais secular, de uma vertente que busque a paz. Essa pode ser uma boa estratégia que coloque os chineses em uma posição de liderança. Mas é sempre complicado a gente fazer essa análise de maneira prévia, afinal, em outras oportunidades, os chineses, os americanos, seja qual for o país que tinham como objetivo administrar uma região destruída pela guerra, acabaram não fazendo isso e isso abriu campo para que novos grupos surgissem. Exemplo do que aconteceu no Afeganistão, 20 anos dos americanos lá, eu estive no Afeganistão no ano em que o Talibã recuperou o poder e nada mudou, a situação hoje está ainda pior. O Iraque também, apesar de hoje viver uma situação de paz, não foi reconstruído da maneira como deveria e há, sim, grupos fundamentalistas, chiitas, financiados pelo Irã, também no sul do Iraque, na proximidade de Carbalha, de Najaf, de outras cidades onde vivem os chiitas. Então, é uma situação muito complexa e, como você colocou, precisa, sim, ser já analisada desde agora para se achar uma solução concreta para essas questões.